Olá, que bom poder te encontrar novamente na nossa série Mayara Vale Responde e quero confessar uma coisa aqui pra vocês, a dúvida que eu recebi hoje foi uma das dúvidas que me deixou mais feliz em toda essa série que já tem mais de 80 vídeos porque essa dúvida não é de um consultor, mas é de um profissional da área um manipulador de alimentos que deseja melhorar o seu trabalho e olha que interessante, essa dúvida é do Danilo e ele perguntou o seguinte Mayara, eu sou auxiliar de cozinha, qual curso que eu posso fazer pra melhorar o meu trabalho na prática? se você também tem essa dúvida, vem comigo Danilo, primeiro eu quero te dar os parabéns por você ser um profissional que está buscando melhorar o seu trabalho, independente de estar passando por um processo de consultoria no estabelecimento que você atua ou não, você por si só quer ser um profissional melhor parabéns de coração você pode fazer vários cursos relacionados às suas funções nós temos principalmente os cursos de boas práticas de manipulação de alimentos que algumas instituições oferecem o Senac e o Senac principalmente são boas opções pra você fazer esse tipo de curso são cursos que vão te ensinar como manipular os alimentos como higienizar os alimentos como conservar os alimentos tanto na temperatura quente como na temperatura fria como receber os alimentos, né? depois de uma compra como armazenar ele no seu estoque também vai te ajudar em relação à sua higiene pessoal você vai aprender sobre contaminação dos alimentos perigos físicos, químicos, biológicos a contaminação cruzada, como ela acontece como você higienizar corretamente suas mãos enfim, são inúmeros assuntos abordados nesses cursos pra ajudar o profissional da área de alimentos a proteger o alimento de contaminações a reduzir então o risco de contaminação dos alimentos que podem causar doenças o papel do manipulador é essencial pra que isso aconteça então você aprender sobre isso com certeza melhorar muito o seu trabalho não só em como fazer o seu trabalho mas também na garantia da segurança do consumidor que é o nosso principal foco dentro de uma cozinha parabéns mais uma vez te desejo muito sucesso espero ter te ajudado então a buscar um curso que pode te ajudar a melhorar o seu trabalho na prática se você também tem uma dúvida deixa aqui embaixo não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha e é claro, eu te vejo no próximo vídeo até lá